Descubra como melhorar a sua pregação, tornando-a mais clara e impactante. No primeiro link da descrição, nós temos um passo a passo que te levará a pregar com mais propriedade, fazendo de você um instrumento para a transformação de vidas. Esse é um trecho de um podcast retirado do canal Positivamente Podcast. Link do vídeo original e completo está na descrição. Contra tudo isso, porque isso é um plano de satanás. Não tem outra, ah não, isso é, não, não é liberdade, não é nada disso. É um plano de satanás contra as famílias, contra as crianças, porque o inimigo sabe que a família é projeto de Deus. Sabe tudo que Deus tem sonhado, e o principal objetivo dele é frustrar esses sonhos, frustrar vidas, frustrar... Então eles estão agora, o foco de satanás tem sido as crianças e os adolescentes. E eu falei sobre isso, inclusive tem uma das canções do infantil, que fala que o nosso corpo é perfeito. E foi muito importante quando eu gravei essa canção, e eu sempre falo sobre isso, porque cada canção que a gente grava infantil, ela tem um porquê. Não é apenas uma canção bonitinha, não, tem ali a presença de Deus e tem um objetivo. Então você pai, você mãe, você homem, mulher de Deus, que você não tenha filhos, levante-se para falar sobre isso, diga aos adolescentes que Deus não errou. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, se Deus te fez, até mesmo você adolescente que está nos ouvindo, de repente tua mente foi tomada por algo do inimigo, por essa estratégia terrível de satanás, a libertação chega para você agora em nome de Jesus. Deus, ele criou, tudo que ele fez é perfeito. Quando ele sonhou com você, menina, ele sonhou com você, delicada, forte, corajosa, é uma mulher linda que vai gerar os sonhos de Deus, que vai gerar filhos ou físicos ou espirituais, que vai ser uma mãe, que vai ser uma mulher, que vai realmente impactar essa geração. Como mulher, Deus te fez perfeita. Você é homem, menino, o Senhor quando te fez, ele sonhou com a tua história. Você é um homem valente, forte. O inimigo tem realmente tentado lançar estratégias, dizendo que ali, se a pessoa se encontra ali, ali é a felicidade. Mentira, é mentira. Não tem felicidade, não tem alegria em algo que está indo contra o projeto inicial e o projeto principal de Deus para a nossa vida. Não vai ter alegria, o que você vai encontrar? É frustração, o que você vai encontrar realmente é uma vida que você vai se sentir completamente perdido porque Deus não te fez para isso. Então você, como voz de Deus, levante-se, fale contra sim, contra as redes, contra todos esses que... Essas pessoas têm se levantado a favor disso. Levante-se contra. Há um tempo que tem gente que pensa assim, Ah, não vou levantar essa briga, não vou... Ah, não, me deixa aqui quietinho, ei. Não, não tem mais isso. Realmente chegou o tempo da igreja se posicionar e dizer assim, não, peraí. Lembrando que posicionamento não é julgamento. Exatamente. As pessoas confundem muito isso. Não é não ter amor. Eu tenho muitos, muitos, muitos seguidores e muitos homossexuais, muitas pessoas de perto que eu amo e não tem nada a ver, pessoas que me seguem, que a gente conversa, que a gente está sempre junto e não tem nada a ver com julgar e ir contra a pessoa. Ninguém está condenando ninguém. Eu estou amando essa pessoa. Quando eu digo para ela, teve um amigo que me perguntou, Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera. E eu disse assim, ah, quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu estou perguntando. Eu estou falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu estou falando. Eu falei, pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Porque não é uma questão, eu posso aceitar e respeitar a sua decisão. Falei para ele, amigo, respeitar a sua decisão não é eu concordar com ela. E ele ficou me ouvindo. Falei assim, eu prego a palavra. Eu não estou dizendo algo da Bruna, é algo de Deus. A palavra é contra essa forma de vida. A palavra diz que não está certo, que não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Foi para o homem se unir com a mulher. Então, se eu for no teu casamento e aplaudir e dizer assim, nossa, você está certo. Eu paro de cantar e eu saio da igreja. Porque eu não vou estar servindo a Deus como meu coração completo. Eu vou estar aplaudindo algo que eu estou dizendo assim, não, é errado, mas eu vou aplaudir. E é o que, infelizmente, a gente às vezes faz inconscientemente. Ah, não, eu não vou me posicionar, eu não vou falar para eu não magoar. Não, peraí, não é magoar. A palavra, ela nos confronta. Nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego. Pelo contrário, é palavra de confronto. É certo, é certo, Deus está dizendo que sim, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu vou aonde a Bíblia diz, eu vou fazer. Então, a todos os meus queridos homossexuais que estão nos ouvindo e assistindo, respeitamos a sua decisão. Mas eu não posso concordar com o seu estilo de vida. Porque eu sei que a palavra do meu Deus, que é verdade, diz que essa conduta de vida não vai te levar ao céu. Que essa conduta de vida não vai te fazer feliz. Pouco se fala hoje sobre o inferno, sabe? E as pessoas têm tentado, para viver um evangelho mais agradável, eu não falo do inferno. Abrindo concessões, né? Não deixa de... É, não, vamos trazer para perto, vamos amar. E amar também se quiser continuar vivendo assim. E quando a verdade não é essa, a verdade é, existe o caminho, a verdade, a vida que é Jesus, que nos leva ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Qualquer outro caminho, o final dele é o inferno. Então, a gente tem que parar de dizer para as pessoas que não, continuem vivendo essa vida. Continuem vivendo desse modo que Deus vai te amar. Ele ama. Ele ama. Mas o final dessa vida não vai te levar para o céu. Vai te levar para o inferno, porque a palavra diz isso. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é a libertação. O que Deus tem para a sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque se você decidiu, eu não sou contra o que você decidiu, contra a sua decisão, até porque o Senhor nos dá o livre arbítrio. Mas eu estou aqui para viver a vontade de Deus e abrir a minha boca para pregar a palavra. Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse, amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Você me perdoa, mas eu preciso te falar uma palavra que você não quer ouvir. Que eu sei que, no fundo, você vai ficar triste comigo. Não fica triste, eu falei para ele. Não fica triste comigo, porque eu estou dizendo isso porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu iria aplaudir e dizer assim, vai. E aí, lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei para ele lá, e você vai dizer assim, poxa, a Bruna andou comigo. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca para dizer, Karina, que você não vai para o céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou? É para sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, terrível, sabe? É naquele lugar horroroso. Então, o que Deus tem para a sua vida é libertação. Eu disse para o meu amigo, falei, Jesus te ama tanto que Ele te dá chances. E Ele está te esperando. Ele está esperando você tomar essa decisão. Mas receba todo o meu amor. Mas eu vou abrir a minha boca e dizer para você, não é isso que Jesus tem para você. Então, é por isso que eu me levanto e ouço muitos homossexuais, sabe, sempre, eu sempre digo isso. Ah, mas vai chegar o tempo, eu não estou preparada. Deus te prepara. É a hora que você falar assim, eu quero, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai, sabe, voltar ao plano que Ele tem na palavra para você. Que é uma família. Então, eu me levanto contra as vozes de Satanás, porque aí eles podem, né? E aí fora, eles podem se levantar e dizer o que na cabeça deles é certo e que no plano de Satanás é certo. Para influenciar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas quando nós nos levantamos, as pessoas pensam, dizem assim, não, mas isso aí é homofobia. E não tem nada a ver com homofobia, tem a ver com amor. Não tem nada a ver com eu interferir na sua vida, cada um vai viver a sua escolha, Karina. Cada um tem o direito e esse direito vai ser respeitado. Assim como eu conversei com esse meu amigo que estava prestes a casar, falei, eu amo a sua vida, amo a vida do rapaz. Eu respeito a decisão de vocês, vou continuar amando. Você pode continuar me mandando mensagem quando você precisar, mas toda vez que você me procurar, o que você vai ouvir é a palavra de Deus, você está certo disso? E ele me olhou e disse assim, ok. Falei assim, porque a palavra não volta vazia. As sementes que eu vou lançando, e você nunca vai poder dizer que você não ouviu a verdade que liberta. Você vai ouvir, a decisão é sua. Então não tem nada a ver com isso, tem a ver com eu me levantar para pregar a palavra. O Senhor te ama com amor incomparável. Eu também te amo, Karina também te ama, nós te amamos. A gente jamais deixaria de amar. Você não consegue amar um filho, apesar de todos os defeitos que ele possa vir a ter, apesar de todos os caminhos errados que ele possa tomar, você jamais vai deixar de amar um filho. O amor é. E é completamente diferente de você concordar. Amar é completamente diferente de concordar com o caminho. E eu posso amar e ir contra o caminho que você tomou. Que é o que eu estou dizendo agora. A gente está se levantando e eu vou contra o plano de Satanás. Que contra as crianças, está dizendo assim, não, você pode ser o que você quiser, você nasceu... Não, você nasceu assim, menino, porque Deus quis assim. E é assim que é o plano de Deus, você vai ser feliz assim. É mentira do inferno, é mentira de Satanás. E nós vamos continuar levantando a bandeira contra a ideologia. Contra esse, meu Deus, está cada vez mais forte na mente das pessoas. Sabe, fazendo as pessoas pensarem assim, não, peraí. E eu já vi pessoas que estavam há anos casadas e... Largando, não, porque... Não, peraí. É porque eu pensei melhor e eu acho que eu nasci e não... E não é isso. Isso é influência do inimigo. É influência diabólica contra essas mentes. E nós nos levantamos como igreja pra orar, pra aclamar, pra liberar a libertação, sabe? Proclamar a libertação aos cativos e crer realmente num tempo de libertação, de restauração e de vidas que serão alcançadas pra viver uma nova história. Então é por isso que nós nos levantamos. Nós não vamos nos calar. Eu não sei se você vai assistir essa live, Bruna, mas esse recado é pra você. Eu... Eu sei que... Você sabe que você tem muitos fãs gays. Aliás, eu conheço muitos fãs de cantoras de igreja que são gays. E o que sempre me chamou atenção é que você sempre tratou todo mundo muito bem. Eu nunca vi você discriminar ninguém. Mas aquela fala de dizer que... Se eu não me arrepender, eu vou pro inferno. Que amor é esse? Que joga você no inferno. Um amigo no inferno. Não, Bruna. O Deus que eu acredito, ele ama a humanidade. Todos nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. A classe LGBTQIA+, são filhos de Deus. Porque Deus nos fez assim. Ninguém escolhe ser gay. A pessoa nasce gay. Ninguém escolhe ser gay. A pessoa nasce. Como seria lidar com uma pessoa assim dentro da sua família? Do ser da sua família? Você já parou pra pensar, Bruna Carla? Que mães que de repente admiram o seu trabalho, ouvem você... Ouvem, escutam você falar uma coisa dessa? E tem um filho gay que abraça, que ama, que protege? Isso dói, isso machuca o coração de uma mãe. Se você tivesse um filho gay, você ia gostar de ouvir isso em relação ao seu filho? Nós temos sentimentos, Bruna. Nós temos coração. Eu não tô aqui pra tentar mudar você. Você tem a sua visão. Você faz parte de um sistema. De um sistema religioso. O qual eu não faço parte. Você tem uma bandeira. A minha bandeira é outra. Só que cuidado com as suas falas. Muitas pessoas podem se matar de de repente ouvir uma artista que admira como você... Usar uma frase dessa. A drag mais famosa do Brasil. Foi rejeitada pela igreja. E hoje ela é Glória Grupo. Então eu vou usar um texto que as pessoas falam muito, né? Os humilhados serão exaltados. Eu não estou aqui pra atacar as igrejas. Eu tenho muito respeito, como eu falei. Eu tenho pessoas, amigos. A minha família é da igreja. E pessoas que abraçam a gente, que respeitam, que amam de verdade. Não amam da boca pra fora. Então... O que eu posso falar em relação ao que aconteceu? Decepção. Muita decepção. Mágoa. Tristeza. Tristeza. Que ficou no meu coração. Eu fiquei muito mal. Muito mal ontem. É. As pessoas precisam aprender a se colocar no lugar das outras. Sabe? É muito feio. Uma pessoa, como às vezes eu vejo as pessoas se chamando de aberração. Condenando. Jogando no inferno como se fossem deuses aqui na Terra. Aberração. É a homofobia. É o racismo. É o preconceito. Além de ser uma aberração. É crime. Então a mensagem que eu queria deixar pra vocês. É essa. Eu... Tem um ditado, né? Que fala que andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Não. Então infelizmente eu não posso mais ser amigo da Bruna Carla. Não é que eu posso ter uma amiga que fala, declara em público que se eu não me arrepender eu vou pro inferno. Eu não tô falando aqui pra vocês atacarem a Bruna não. Muito pelo contrário. Respeitem a Bruna. Respeitem. Não quero mudar o pensamento dela. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo e isso leva pra vida. Só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Eu não me permito mais que ninguém diga, principalmente numa rede de TV, num podcast, numa rádio, que eu vou pro inferno. Eu não aceito esse tipo de ofensa. Se pra vocês que estão aí, que estão achando normal, não é, Lomara? Se pra você é normal, o mundo gira. Você já viu muitas cantoras da sua gravadora, preconceituosas com gays, que os gays não podiam nem chegar perto, nem encostar. E teve dois filhos gays. Aliás, a maioria delas tem, né? Então é isso, gente. Não vou me calar. Não vou aceitar mais esse tipo de ofensa. Falta de respeito, sim. Vivemos em um país, vivemos em um país onde mais mata a classe LGBTQIA+. Vivemos num governo preconceituoso, que eu peço a Deus todos os dias que mude. Mas, eu não posso me calar. Eu não vou apanhar e ficar quieto. Mas eu também não quero espalhar o ódio. Eu quero fazer diferente. Respeitem a Bruna. O cristal quebrou. Sabe cristal, quando quebra a taça? Rachou. Rachou pra mim. Vai ficar na lembrança no passado.